Essa garotinha estava assistindo televisão até que ela viu uma foto do pai dela no jornal e o que ela descobriu sobre ele deixou ela em choque. O nome da garotinha é Sarah e ela tinha uma vida feliz vivendo ao lado de sua mãe e do seu pai. Seu pai era um homem muito trabalhador, ele vivia trabalhando e estava sempre ocupado. Mas apesar disso ele era um homem muito animado e aparentemente muito feliz e sempre que ele tinha um momento livre ele gostava de gastá-lo com sua filha saindo com ela, fazendo passeios e brincando com a menina. Até que um dia o Will chegou muito cansado do trabalho e aparentemente muito estressado e nem sequer foi dar um beijo na Sarah e era uma coisa que ele sempre fazia. Então a Sarah achou aquilo muito estranho e foi perguntar pra mãe o que estava acontecendo com o pai e a mãe falou que seu pai estava muito doente e que precisava descansar. Na manhã seguinte a Sarah acordou e foi pro quarto do pai ver se ele estava melhor mas nem seu pai nem sua mãe estavam em casa. Então a Sarah achou que ele tinha ido no mercado e decidiu ir ver TV e foi nesse momento que ela viu a foto do pai e descobriu toda a verdade sobre ele. Então assim que a Sarah viu a foto do seu pai na televisão ela já ficou em choque porque a notícia dizia que seu pai era um verdadeiro serial killer e até o momento já haviam achado três corpos que ele havia matado. Então a Sarah desesperada não estava acreditando no que estava vendo e decidiu ligar pra sua mãe e foi aí que as coisas pioraram muito. Porque nesse mesmo momento a foto de sua mãe também apareceu na televisão só que ela era uma das vítimas de seu próprio pai. Will foi preso e condenado a morte e a Sarah hoje vive com seus avós.